A Caiola Jato Gol Eu sou o passarinho da Caiola Dourada Gostaria de não ser tão frágil Para poder voar lá fora com os outros pássaros Eles parecem tão felizes em liberdade Ah, veja isso Lá está a solução para o nosso problema Gaiola de passarinho voadora Agora seu canário pode voar pelo seu próprio quintal Sem sair da segurança na sua gaiola Na loja especializada da esquina Doze dólares e noventa e cinco centavos Oh, puxa, você vai adorar isso, filhinho Agora você pode voar lá por fora Sem se preocupar com aquele velho gato que anda por aí Puxa vida Não é realmente genial? E diz também que dá muito conforto ao pássaro E ajuda também ao capacete protetor O funcionamento é pensível Ligar com a alavança para baixo Isso mesmo Nossa, olha como voa Cuidado com aquele candelabro Espera um pouco, eu vou abrir a porta Alô, eu vou abrir a porta Alô, eu vou abrir a porta Alô, eu vou abrir a porta Quando chegar em casa vou contar aos meus filhos que eu vi um passarinho major Alô, eu vou abrir a porta 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 Se soltar uma fintaninha que é mais difícil de nós, regule a marcha lenta. Pilota Bombardinho! Pilota Bombardinho! Soltar as bombas! Filou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.